As Minhas Palavras As Minhas Palavras Canta à Europa e ao Mundo O teu viver sem ser nada Dedo os gritado de escravo De te fregar sobre a terra Na sede de nova ceiva Canta O silêncio em que vivos Pouco de choro por dentro Canta a amargura que sentes Quando deixas esta praia Para seres um desterrado Nas Franças, nas Alemanhas Vivo na fé que encontrasse O sonho que neste espaço Sempre te foi recusado Cantar, cantar O teu poema Cantar, cantar Esta canção Cantar, cantar O teu poema Cantar, cantar Esta canção E vai de abraço em abraço Liberdade historial Da tristeza, do cansaço Da morte e da solidão Cantar, cantar Canta, canta, canta Cantar, canta Cantar, canta